Aí rapaziada, daquele jeitão, aí mede leizão com os perigosos Pruna quebrada, pruna quebrada, diretamente da CDD vai segurando aí, tá ligado? Ó, eu tô de pião com foguetão, na garupa de prazo abertão Me brincaram, mas não pegaram não, solicitar apoio do copão Passaram com o menor, era babão, aqui só tá com a marcha no panhão Perguntando da placa, tá com o pão, responderam, será não tem não Enrica mamilão pra marginal, que é pra quebrada, não mora pra geral Fizemos a terra, dá pra chamar, e o outro amor, vai, vai Nós não é Matthew Lock, nós não é em choque, nós é o toque, o texto Se brotar seguro e prepara que é fuga, nem pensar o freio Ai, nós não é Matthew Lock, nós não é em choque, nós é o toque, o texto Se brotar seguro e prepara que é fuga, nem pensar o freio Ai, vou dando papo bolado, se liga, parceiro, os malandro, fomô E mais na hora que nós se enrola, é o caduque, te manda e depois salvador Ó só, que o bagulho é louco, se liga, parceiro, que eu vou lhe dizer Tá, vai, quer sair, vai pras milhares que tá no tempo, entra na CDD Se liga no papo que eu vou te mandando e é diretamente lá da Tiradentes Pode só ter maloqueiro louco, já sabe que as ideias é beijar pra quente Se liga no papo que eu mando, cê sabe no colo que eu faço O papo é reto e é no dialeto, pra quem é fácil O buraco é embaixo, então só se liga, que eu vou mandar na hora Aí, mano, a gente se rolou, cê conhece, não sabe O clipe, nós vamos gravar, é o CB, o Salvador Ó, ó, os coiote de SP, da grauzão com a mão só Especialista em fuga, piloto desde menor A sombra nas madrugadas, casnaveira importrada Dando grau, raspa na placa, é vários perdidos na barca O certo é o certo, o errado é o errado Aqui nós não acorde o atrasalário Pros invejoso nós tá dando tchau Cabata na garupa, cortando no grau Nós é maloqueiro original Nós não ramela, não me leve a mal Nós é lá do leste da capital Nós é lá do bom e nós é lá do mal Nós não ramela, não me leve a mal Nós é maloqueiro original Nós é lá do leste da capital Nós é lá do mal Eu tô entendido errado, não tô mole pra safado No meu quintal não crio rato A madrugada, moço, pão no gato Tacar fogo no barraco A dobrança é de imediato E pra vocês não ter perdão Nossa, que tiração A minha ex passa em cima do foguetão Vou ter que arrancar a cabeça do cidadão Que nas antigas se dizia meu irmão Eu tô entendido errado, não tô mole pra safado O meu quintal não crio rato A madrugada, moço, pão no gato Tacar fogo no barraco A cobrança é de imediato O moleque só tinha 11 anos Quando começou a lutar O rapaz que pega o foguetão E a roda pra frente tá sempre no ar Tá de baixo, manchão pra afirmar Que o maloqueiro sempre foi a raiz Por humildade até mesmo com o que eu tô ligado Que nunca quis viver feliz Mas nunca pode se apegar Daquilo que vai ficar por aqui Mas por seridade é dom de Deus E a igreja não quer me ver assim Dinavão, foguetão Na garupa de praxo, abertão Mas não via no xijotão O tifit vocês não pegam não Dinavão, foguetão Na garupa de praxo, abertão Mas não via no xijotão O bigode de bosta pega não E por você tá vingado E aqui nem era sua mina de pé Já vi amigo desejando até morrer Olha só pra você ver O que faz uma mulher Mas aprendi uma coisa e pode crer Pede o cifrão e deixa tudo em seu pé Não adianta um bonitinho aparecer Se a outra quiser você pode Fá que é tudo que elas querem Eu tô vivendo minha vida Tranquilão na paz Não é de qualquer xereca Que a gente corre atrás A amizade verdadeira vale mais Minha mãe sempre dizia Cuidado com o que tu faz Mas tem quem vem na contramão E te encalma a paz Lanche é lanche Hoje comi um já comi mais Eu tô ligado Tu nem imagina e sonha Mas cuidado com a vergonha Fazer o seu seado Se eu cago é fato Que elas querem mais Só nós que sabe a loucura Que essa coisa faz Então matado por anos de galho em casa Mas já tem alguns otários Que fica correndo atrás E por você tá vingado Se corromper E aqui nem era sua mina de pé Já vi amigo desejando até morrer Olha só pra você ver O que faz uma mulher E a luz da lua Bateu no olhar da criança E a esperança destruída Ficou na lengança E o elogio da menina Que você mais ama Grandes grandezas Da família o menor Dão a herança E aquela arma Apontada na cara De uma dama Que fere como uma tag Quebra como a porcelana E a nave que foi roubada Do boizão que mora em São Com o radar que nem te ficava Foi visto em Copacabana É o Renota Valentina Vivendo uma vida mansa Pensaram que ia pegar Mas não mata na rua É o Renota Valentina Vivendo uma vida mansa Pensaram que ia pegar Mais ou menos assim Vamos ouvir te mostrou No sonho de uma louca Era buscar nova meiota Ruxa com vetado Rosa fit Todas cachorra Por seu paciente Pum vulto E os atos cinza Ficou puto No grau de segunda Já que o povo vim falar Que absurdo E mandava vim na bota Se é pique na rua Nada Quebrada é nossa E na mente Nós tem uma Pra ser camp Sem placa E uma loira Na garupa Na primeira curva Na ponta Ruado e atura Esse foi o deixa Pra me tacar Machá na fuga Esse foi o deixa Pra me tacar Machá na fuga Dois jocãs Várias spins E duas três E na bota Eu conduzi Na meiota Ensinando Como é que toca Já cortei pra trinta Pra trinta Eu fui pra vinte e nove Vinte e nove Garapé Daí garapé Pra sorte Na sorte foi forte Abraço pros pau No cu Já subi pra pé Do morro E desci pro gabiru E lá no gabiru Eu entro que a nave Na mata Lourador azul Eu arrastei pra minha casa Lente no sorriso A Patrícia é siliconada Perce no umbigo Princesinha bem tatuada Há dezoito aninho E já tá jogando na cara Há dezoito aninho E já tá jogando na cara Ela desceu no salve A cintia entrou no barraco E ficou pro quarto E na cama ficou de quatro Eu comi no pelo Ela pediu pra eu gozar dentro E eu gozei na cara Ela lembra dos velhos tempos Já sou copiada Jogando o nível pela capa Hoje é o tapa na cara Minha naveira Vai amarro Hoje é o tapa na cara Minha naveira Antes tu sente a dó Hoje tu sente o ronco dos B.O. É a Tiger que tá na sua rua E o motor louca acelera sem dó Antes tu sente a dó Hoje tu sente o ronco dos B.O. É a Tiger que tá na sua rua E o motor louca acelera sem dó Viu a viola vem na minha bota Tua louca, três estrinos, as otas Fiz a treta e todo o menor que toca Na quarta curva capô tua rota Olhei pra lá e os estrinos já sumiu E o louca foi parar lá no Rio As novinha que me viu em suicídio Mas nem a cor do sorvete ela viu Ficou no vácuo lá no meu privado Mas o Insta ainda me enche o saco Na shorta tem meu nome, tá doado G.B. te amo, mas isso é fato O engraçado é que lá no passado Nem o de ouro quis me ver frutado E hoje que eu tô todo ciclonado Queda na garupa do meu cavalo Mas no carro da pessoa selecionada Modelo gringo eu levo pra casa Não tô na garupa do meu fogueiro Já sabendo que eu vou vou usar na cara E aí, mena, babi, se calou para a gente